agora é agora é Café com Cliente Especial quinze anos da rádio cento e um ponto cinco FM Café com Cliente Esse ano de dois mil e vinte e um nós aqui da cento e um ponto cinco comemoramos quinze anos de existência e preparamos um quadro especial pra destacar aqueles que são o nosso combustível e que nos impulsionam a buscar sempre o nosso melhor que são os nossos clientes, né? E o convidado de hoje no nosso quadro Café com Cliente é o empresário Rubem Fritz Pras, ele que é proprietário da empresa Acanã, indústria e comércio de confecções limitada aqui de Palmitos. Ô Rubem, bem-vindo a programação aqui da cento e um, bom dia pra você, tudo bem, tudo certo? Bom dia, bom dia, bom dia aos ouvintes, é uma satisfação muito grande poder estar aqui conversando um pouco sobre a empresa, conversar sobre o dia a dia da empresa. É verdade, bom, hoje a gente vai falar um pouquinho da Acanã, vamos falar um pouquinho do serviço que essa empresa presta, mas primeiro eu quero saber quando é que surgiu a empresa? A gente sabe que vocês adquiriram essa empresa que já vem de longa data. Quando é que a empresa surgiu em Rubem? A empresa Acanã foi constituída em mil novecentos e oitenta e sete, né? Então ela é uma empresa que já tem uma longa trajetória, uma longa caminhada e aí em dois mil e dois a gente adquiriu a Acanã por uma questão de necessidade na época, uma opção na época, então. Que legal. Então dois mil e dois pra cá a gente tá tentando conduzir, trabalhar e levar adiante o nome e manter a marca Acanã no mercado. Quantos anos entendo? Dois mil e dois, quase dezenove anos já. Quase vinte anos já. Que legal. E vocês começaram com essa mesma linha que trabalham hoje ou não? A Acanã sempre foi no segmento de confecção. Mas assim, uma curiosidade quando eu adquiri a Acanã em dois mil e dois, a Acanã tinha duas colaboradoras, duas funcionárias. E aí quando eu cheguei, a proprietária daí passou pra mim, eu tive que contratar uma terceira. E uma curiosidade, essa terceira que eu contratei e uma das duas que vieram junto da da aquisição, ainda são conosco hoje. Permanece. Trabalham conosco hoje. Então a gente fica muito feliz, assim, é uma empresa familiar, né? Tem a Renata que também toca o dia a dia da empresa, que é a sócia, a sócia dos filhos e da empresa, né? Então a gente tem muito orgulho em poder levar adiante uma empresa em meio a tanta turbulência, tantas, tantos percalços que o dia a dia, que a economia, as incertezas que a gente tem no mercado, no trabalho, na, bom, as dificuldades que todo e qualquer empresário sente, essas incertezas que muitas vezes a gente fica sem saber pra que lado a gente andar ou tomar decisões. É muito difícil, né? Nesses períodos, a gente planejar, projetar uma empresa e trabalhar com ela. Tem dificuldade, tudo que é número, hoje a gente até tem dificuldade em conseguir matéria-prima, né? Tem dificuldade em reposição de material, então a gente tem que ser meio camaleão nesses dias aí pra gente poder dar andamento. Foi difícil o início, Rubem? Foi, foi. As dificuldades normais, a gente sempre, né? Dificuldade financeira, primeiro tinha que conhecer o mercado, que não era do mercado. Também, né? Então a gente foi aprendendo, trabalhando e aprendendo, né? Então hoje, né? E a Canan, nós passamos por vários períodos, né? Hoje, hoje nós nós focamos em uniformes de escolas, empresas e mantemos a nossa empresa, o nosso ponto de venda do que nós produzimos ali na, junto, junto da fábrica. Mas a Canan já trabalhou muito com facção, né? Nós chegamos num dois mil e onze até dois mil e dezoito, dezessete, a gente teve um grupo muito grande de colaboradores que nós trabalhamos muito com facção, né? O que que é a facção? A gente recebe o produto já de um fornecedor determinado, o produto cortado, né? Prontinho, você entra com a mão de obra, a linha e o acabamento. Então a gente chegou num... Monta a peça. Monta, literalmente monta a peça, monta o quebra-cabeça. E a gente chegou, mas aí com a as dificuldades, as oscilações, a o o dia a dia, a gente parou, pensou, né? E focou mais uma linha exclusivamente nossa, né? Então hoje, hoje nós produzimos. Todo e qualquer linha de uniformes que toda e qualquer empresa necessita, né? Desde o uniforme branco, uniforme pra construção civil, pra empresas, camisa, roupa social, roupa pra pra academia, pra restaurante. Então, qual a demanda que o cliente tem, nós temos condições, capacidade pra produzir. Ele sai personalizado, né? Pode ser bordado, pode ser serigrafado. Então ele tem muita opção. Prontinho, pra usar. E sai, sai usando, né? E você sabe a importância que é o uniforme, né? A distinção que ele dá pro teu funcionário, pra tua empresa, o marketing que é uniforme, né? Porque eu sempre falo, o teu colaborador tá no deslocamento da empresa pra cá, da casa pra empresa, ele tá divulgando tua empresa. Então, a gente vê hoje muito forte esse segmento, assim, de as as empresas buscando o uniforme. Também porque sempre você tem o teu pessoal personalizado, padronizado, então, é um segmento que a gente consegue trabalhar. Só que também tem, tem a, a, o outro lado, dentro da empresa. O, o cliente do uniforme, ele é um cliente que não compra toda, todo mês, repõe, né? Claro. Então, sempre tem que tá calgando e buscando novos clientes, né? Tem que sempre tá buscando, abrindo novos clientes, pra você manter a estrutura da tua empresa. Porque tu tem que manter a produção. Vocês trabalham com todo tipo de tecido, Rubem? Sim, sim. Desde o, do, da, da sarja, do brim, até o seretel, até o moletão, até a elanca, são N tipos de tecidos que a gente transforma em produtos. Por exemplo, a sua jaqueta que cê tá usando hoje, que tipo de tecido é aquela forrada, né? É, é um tecido cem por cento poliéster, né? Que é tecido sintético, que ele é impermeável, no caso, essa minha aqui hoje, pelo dia, então, ela é um tecido impermeável. Valeu a pena. É, já não, não entra chuva, não, não, não penetra água, a gente não fica sentindo aquela sensação de umidade no corpo, né? É, a gente tem que se adequar nessa cidade, mas a chuva é bem-vinda, né? Com certeza. A gente precisa, porque a nossa região, uma região essencialmente agrícola ainda, e a gente sabe da importância que tem nosso agro na economia da região, na economia da, do nosso país. Então, a gente fica muito feliz, fica até a mais animado pra conversar cedo com uma chuva dessa. É verdade. Além de ser um tecido super quente também, cês trabalham, cê falou com a linha social, eh, seria aquela, o tipo social mesmo, camisa social, e cês também trabalham com a parte de camisas polo, Rubem? Sim, a camisaria de polo é muito forte, é muito usado no, num segmento de uniformes. Então, a gente trabalha todo o segmento de camisa polo, a gente faz a composição, vou ler do seu, se a empresa, na marca da empresa tem determinada cor, a gente faz a, a montagem de uma peça, faz um layout para o cliente, que ele visualiza antes de como vai ficar o uniforme dele. Não, vamos mudar aqui, vamos alterar ali, vamos ajustar aqui. Então, a gente já oferece esse trabalho, manda o layout, se a empresa necessita de, de pegar os tamanhos pra, pra fazer a prova nos colaboradores dele, a gente fornece, a gente faz, a gente se adequa pra gente tentar, a, a, dar maior satisfação ao nosso cliente, que ele se sinta mais realizado com o nosso atendimento. Camisas, enfim, uniformes mais neutros, por exemplo, lá, eu, eu preciso adquirir uma, uma camiseta e eu só quero mandar, colocar a logo da minha empresa, vocês têm alguma coisa assim, a pronta entrega, por exemplo, as cores mais neutras mesmo, como branca, preta? A gente tem, sempre mantém toda a linha em, na, no ponto de venda da loja, né? Então, exatamente, vocês têm uma loja física. Tem a loja física, isso. Então, essa loja, ela atende, a, o varejo, atende também o, as empresas que ali procuram, então, então, a gente tem, tem oferta de qualquer tipo de, de, de produto que nós produzimos, tá ali na, no ponto de venda da loja. Agora, se não tem, a gente, né, desenvolve, faz, atende o nosso cliente. Onde é que fica a loja, Rubem? Na rua Viscondeiro Branco, nove, nove, dois, próxima, a, a Cicobi, na rua Viscondeiro Branco, na esquina com a Avenida Brasil, praticamente. Na parte de baixo, onde era a antiga CFC Palmitense, né? Exatamente. É fácil de você encontrar, fácil, tem lá, a logo bem grandona aí da Canã, então, não tem, não tem erro. E a Canã, expandindo horizontes também, cê tava me falando em off, que em breve, tão chegando com loja física em Chapecó. Sim, a partida é sábado, então, nós vamos tá abrindo o nosso ponto de venda, nossa loja, nosso, nossa referência em Chapecó. Por que essa loja, esse ponto? O mercado Chapecó, a gente já atende ele com vendas que eu faço direto, a gente faz direto com o consumidor, ou a escolas e tal. Agora, com a pandemia, o atendimento nas escolas, todo e qualquer atendimento ficou mais restrito, né? Verdade. Então, a gente sentiu a necessidade de oferecer pro nosso cliente lá, uma, um atendimento melhorado, né? Então, a gente passava um dia dentro da escola, fazendo o atendimento aos pais para o uniforme da determinada escola. Mas a gente via que esse atendimento, ele não era como deveria ser, como tem que ser. É um atendimento muito, muito rápido, os pais vinham, tinham que se organizar em fila, tinham que aguardar muito. Então, a gente conversou. E agora com a pandemia dificulta mais ainda, né? Dificultam até em escolas que até não tem espaço pra gente poder aglomerar, porque eu quero que ele que na fila comece a haver aglomeração. Então, a gente analisou, conversou e estudou. Então, a partir de sábado, vão estar atendendo a cidade de Chapecó, com uma loja lá, na rua Marichal Deodoro da Fonseca, em frente ao celeiro norte. Então, pra atender todo e qualquer segmento do uniforme, escolas, empresas, que ali a gente, eu faço atendimento na porta a porta ali, faço com visitas ali. Então, a gente vê que vai conseguir atender, dar um atendimento mais humanizado, um atendimento melhor para esse cliente da região. Mais próximo, né? Mais próximo, mais fácil, não tem que ser aquele horário. A pessoa se adequa, quando tem um tempo dentro da agente dele, ele pode estar buscando a questão do uniforme. Alguns moram, por exemplo, mais afastados, no interior, facilita. Ah, hoje eu vou pra cidade, eu vou aproveitar, passar lá, pra conferir, já fazer a minha encomenda. Então, essa praticidade que vocês buscam também, né, Rubem? É, então, você sabe que hoje o tempo, a gente é escravo do tempo, a gente precisa otimizar o tempo. Então, a gente tenta, né, se adequar, a se aproximar a realidade de cada um. Né, a gente atende muito, por exemplo, esse pessoal da agricultura, né, falando do agronegócio. Pessoal que tem criação de suínos, leiteiro, aviário. Esse trabalho, esse uniforme do trabalho, aquela calça, a gente antigamente dizia, pra construção civil. Mas ele é muito usado, calça, debrin, jalecos, que a gente... Mais forte, né? É, ele é adequado pra esse tipo de trabalho, né? Um tecido que é muito, ah, utilizado e ele dá um retorno muito bom. Ele, as pessoas que eu compro uma vez, eles retornam, porque ele se adequa muito bem, ele atende a necessidade que a gente precisa ali pro batente. Certo. Quantos colaboradores hoje tem a Canã? Vinte e três colaboradores. Vinte e três, contando com você? Fora eu. Fora você. Ai, ai. E é o suficiente pra atender toda a região? Cês tem... O trabalho de vocês não para também, né, Rubem? Bom, vão ter, assim, por exemplo, agora, nesse período do ano, onde a roupa, o uniforme de inverno, ele é uma peça mais elaborada, uma peça mais demorada em se fazer. A gente teria necessidade de contratação de mais pessoas. Só que a gente não encontra. Não tem mão de obra. O mercado não oferece. A gente até divulgou, tentou buscar, até ampliamos o número agora, né, nesse período, mas o mercado, a cidade não tem, nós não temos hoje mão de obra que possa entrar e sair trabalhando, porque hoje você não, hoje não dá tempo da gente treinar nesse período, né? E a rotatividade, a gente sempre precisa normal nesse segmento, como qualquer outro, a rotatividade é normal. Mas hoje nós teríamos vagas de emprego, sim, para quem é costureiro. Que legal. Rubem, contato para quem quer falar com vocês, tirar dúvidas a respeito de uniforme e de outros assuntos. Conta pra gente aí. O telefone fixo nosso é o WhatsApp junto também, ó, três meia quatro sete dez quarenta e oito. Aí tem os celulares mil da Renata, que, aliás, a Renata que toca o dia a dia da empresa, né? É, eu sempre brinco a minha sócia de casa e da empresa e eu fico mais na parte comercial, mais externa, né? Correndo pra lá. É, mas ela toca o dia a dia, até mandar um abraço a todos que estão, já tá trabalhando agora, todos os colaboradores estão lá, fazendo hora, estão adiantando, então, tá, o volume tá no dia a dia, todo passa. Demanda grande. A demanda lá, o, a rádio não, não é desligado o rádio, passa o dia todo com ouvindo a cento e um. Opa. Então, tudo que vocês falam lá, a gente acompanha, né? A gente escuta, a gente faz. Coisa boa. Então, o pessoal tá lá, mandar um abraço e, assim, agradecer o grupo que a gente tem, né? A gente sozinho e eu e a Renata não somos nada, né? Então, a gente precisa de pessoas que, visto a caminha, se preocupam com a empresa. Eu sempre digo, a, a empresa, ela não é do, do proprietário. Às vezes, a, a satisfação de trabalhar, a gente ter uma carteira de trabalho assinada, ter, eu falo isso porque eu fui, por muito tempo, fui funcionário, né? Eu sempre, assim, tem que ter orgulho, acho que nós temos que ter orgulho em dizer, ah, eu trabalho numa empresa determinada, eu tenho condições, eu tenho férias, tenho décimo terceiro, eu tenho os meus direitos, né? Então, a gente, às vezes, eh, critica o nosso país e tal, mas, assim, abrindo uma, uma, a questão do SUS no Brasil, né? A importância que tem o SUS nessa pandemia, né? Você vê outros países, né? Que não tem um sistema único de saúde, que não tem um atendimento. Eh, te imagina hoje se nós não tivéssemos no Brasil um sistema único de saúde, como é que seria o atendimento da nossa população, uma grande maioria na, na questão Covid. Então, às vezes, a gente tem que ser meio crítico, tem que cobrar, tem que realmente cobrar os nossos parlamentares, nossos políticos que são, né? A que a gente elege, cobrar recurso, a retorno pra eles, né? Medanças, melhoramentos, cobrar, no bom sentido da palavra, porque a, e a gente tem que fazer, nós, né? Empresários, trabalhadores, nós que geramos a economia do país. Então, nós temos que cobrar e muitas vezes a gente não sabe fazer isso e precisamos. Hoje que os mecanismos que tem as redes sociais, a gente sabe que a gente tem muito acesso, né? Exato. É, a gente precisa porque a gente vive numa cidade que nem Palmisco, ainda pro Brasil é uma cidade pequena, mas a gente também precisa ter o seu valor, ter o seu reconhecimento, tentar melhorar ainda mais nas qualidades de vida. Com certeza. E a nós, né? Graças a Palmisco é uma cidade boa, uma cidade ainda segura, aonde a gente se conhece ainda, a gente sai cumprimentando as pessoas na rua e a gente fica feliz em poder criar os filhos aqui e poder dar essa oportunidade pra gente, porque a gente vê muita coisa, as dificuldades com a situação hoje que atravessa o país da economia, as dificuldades dos grandes centros, como é que tá acontecendo, né? Então, a gente às vezes reclama da nossa Palmitos, mas a gente vive num pequeno paraíso ainda. É verdade. Bom, Rubem, você falou que tem demanda de emprego, se alguém tem experiência e quer trabalhar com a Canã, como é que faz? Pode passar lá conosco, na loja, ou ligar, ou nos procurar, a gente tá, teria o maior e enorme prazer em poder contratar mais alguém, poder trabalhar conosco. A demanda existe, a gente hoje, a gente não consegue atender nesse período, porque a demanda de inverno, ela aumenta. E como nós, como todos bons brasileiros, a gente sempre tenta comprar um ou em cima da hora. Eu sei. E a gente não consegue, né? A gente, qual empresário quer, não quer pegar um pedido, atender um cliente, né? Ele quer, precisa faturar, precisa vender. E a gente chega num ponto, vou negar nesse período, precisa pedir um prazo muito grande pra poder entregar isso, muitas vezes, ah, mas vai, passou o inverno. Só que a gente também tem que prezar pra quem nos procurou antes, né? Claro. Pra que a gente sempre trabalha muito forte isso, com prazo de entrega, né? A gente tem que ter essa, essa responsabilidade por parte da empresa de ter o prazo de entrega, cumprir o prazo de entrega, né? Com certeza. Então, a gente tenta primar por isso, nem sempre, mas a gente sempre tenta trabalhar o máximo pra primar, pra cumprir os prazos. Exato. Rubem, eu quero saber, em que a cento e um contribui com o desenvolvimento da Cana? A, o alcance da, 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 é muito grande, a gente não tem a capacidade de mensurar até onde vai, né? Eu sempre digo assim, a gente fala aqui no microfone, a gente não sabe até onde, quem tá nos ouvindo, quem tá acompanhando, se falar qualquer coisa aqui, mas eu vi você lá, mas não é que você viu, não, tal dia. Então, nisso contribui muito, né, Volney? A, a rádio, a divulgação da marca, do nome, a gente tem depoimentos de, de, de clientes que nos procuraram em decorrência de, de um anúncio, de uma, de um trabalho, num programa de rádio, aqui, que a gente tem, muito forte, a gente gosta disso, e a, é a divulgação, né? A gente precisa divulgar a, a marca, a gente precisa divulgar o nome, precisa realmente que as pessoas conheçam quem é a empresa, né, que se encontra, que hoje o, o cliente não precisa estar na cidade da gente. Claro. Né? O alcance, a gente consegue atender, consegue mandar tudo e qualquer demanda que o cliente precisa, a gente consegue enviar, é tão simples hoje, né? Então, cada vez mais a gente tá buscando isso, buscar abrir os horizontes. A gente sabe que hoje as vendas online, as vendas por internet são muito grandes e a gente precisa participar dessa fatia de mercado. Com certeza, né? Tem lá WhatsApp, Facebook, Instagram, que o pessoal pode entrar em contato com vocês também, que facilita muito essa interação. Rubem, nós queremos agradecer a sua presença aqui no nosso café com o cliente e desejar ainda mais sucesso pra você e pra toda essa equipe aí que trabalhadora e que estão sempre ouvindo a gente, graças ao bom Deus, né? Bom trabalho pra vocês e que tenham muito mais êxito ainda nessa caminhada de vocês. Bom, Leia, agradecer a você, a minha emissora, eu me fiz recordar que quando eu cheguei aqui que você me ofereceu um café, eu me fiz recordar ao nosso saudoso Jô Soares, que ele tinha a canequinha dele, só que ninguém tinha acesso a ela. Então, a gente fica muito feliz em poder tá aqui, né? Ter essa oportunidade, né? E parabenizar você e a emissora pelo espaço, né? Como importante você ouvir colegas, o dia a dia, vir aqui e contar a história deles, que cada um tem a sua história. Com certeza. E que se confunde junto com o crescimento do município também, né? Porque foram crescendo junto com o município e com a nossa região também. Isso é muito bom de a gente ouvir também. Sim, importante porque às vezes as pessoas estão lá no dia a dia, no tomei lá no mundinho delas. Vem aqui, é assim, parece que dá um ânimo, né? A pessoa senta orgulho em falar, em poder fazer e falta, faltava esse espaço, um espaço muito bom, que é muito ouvido e muito comentado, né? Então, a gente, eu fico feliz porque a rádio em si, ela tem uma importância muito grande, né? Você tá trabalhando e tá ouvindo, né? Você consegue fazer seus afazeres em casa, na empresa e ouvindo. Não precisa parar. Não precisa aprender o olho pra olhar, então, tudo que vocês aqui passam, a gente acompanha, né? Quando vem uma entrevista no CERC, você tem mais interesse, você, né? Começa a dar uma atenção especial. Então, a gente é muito feliz em poder ter uma emissora, que nem a rádio aqui na nossa cidade. É um comércio, né? É verdade. É mais um comércio, também ajuda, é um segmento que a gente tem muito forte e que se adequou muito às necessidades, ao dia a dia das empresas, ao dia a dia da da do do ramo, da da economia, né? Então, nós nós empresas, não temos que se adequar a necessidade, a comunicação foi o mesmo modo. A gente fica feliz em poder tá aqui, agradecer imensamente, né? Um colega, a gente tem essa oportunidade aqui e aproveitar, né? Pra mandar um abraço pra todos os nossos amigos, nossos colaboradores, nossos familiares que estão acompanhando, então, a gente fica muito feliz. Agradecimento muito grande. Imagina, Rubem. Grande abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Rubem Fritz Pras, ele que é o proprietário da empresa Cana Indústria e Comércio de Confecções Limitada, foi nosso convidado de hoje no quadro Café com o Cliente. Aliás, vou contar pra vocês, né? Que eu e o Rubem já trabalhamos juntos lá nos anos dois mil e seis, dois mil e sete, por aí, fazendo o futebolzinho. O Rubem é o nosso comentarista do futebol lá na Rádio Caibinha, ainda fizemos um bom trabalho na época, né Rubem? Acho que ficou marcado pra gente também, né? Com certeza, foi uma experiência muito boa. Legal demais, Rubem, que sempre gostou muito do futebol também. E esse foi o nosso quadro Café com o Cliente de hoje. Você ouviu o Café com o Cliente. Especial quinze anos da Rádio cento e um ponto cinco FM. Café com o Cliente.